Primeiro dia útil com redução de ônibus na Avenida Paulista. O trânsito melhorou, mas os passageiros estão cheios de dúvidas. O esporte muda a vida de crianças pobres de São Paulo. Você vai conhecer o projeto que junta a USP e o Instituto Ayrton Senna. Eu espero você com todas as novidades do SPTV. Até já! Não vi! É de Miami! Agora ficou mais fácil ir para Miami. O programa DSP Plus da Drogaria São Paulo transforma suas compras em pontos que você acumula e troca por viagens a Miami ou por outros prêmios que você sonha em trazer de lá. Nada de sorteio. Você também quer ir para Miami? DSP Plus. Todo mundo vai querer ganhar. Nesta Terça Nobre, Caça Talentos Especial. Você faz meu coração bater, mais forte e acelerado. Angélica e uma turma muito esperta numa divertida aventura por uma terra encantada. Participação de Maurício Matar e Caetano Veloso. Você é linda, mais que demais. Caça Talentos Especial. Vê a apresentação nesta Terça Nobre. Agora você vai conhecer o caminho das pedras. Diamante, turquesa, ametista, água marinha, berilo. Chegou a coleção Tesouros da Terra. 60 fascículos, 60 pedras preciosas e 60 minerais de extraordinária beleza. E mais, estojos e fichários para você colecionar os fascículos e as pedras. Descubra você também a aventura das pedras. Toda semana nas bancas com uma pedra preciosa e um mineral em cada edição. Apenas R$ 3,90 o número 1. Só podia ser da Globo, claro. Didi, as aulas já vão começar. É, Tini. E a professora Daniela tem um recado muito importante para os pais, os alunos e os professores. Bom dia, classe. Voltando às aulas, vamos abrir a nossa escola e o nosso coração para Ronaldo, Márcia, Gabriela e Marcos. Nossos amiguinhos com deficiência. Vamos estudar juntos. Acorda, Brasil. Todos têm direito à educação. Esta é uma campanha pela integração do aluno com deficiência no ensino regular. Ficação, os olhos no retrato. Ficação. Roque Brasil, lançamento Globo WEA. No Globo Esporte desta segunda-feira, os 26 gols da abertura do segundo turno do Paulistão. No clássico, um empate de Corinthians e Palmeiras e o gol mais bonito da rodada. Na abertura da temporada de Fórmula 1, a primeira vitória da McLaren desde 93. No brasileiro de vôlei, Carlão faz a diferença e empata a série melhor de 5 da semifinal. O Globo Esporte começa daqui a pouquinho. Até já. Tchau. Tchau.